Ali a bola voltada, vem na pressa, Lázaro Zopi, cruza no Marquinhos, faz o cruzamento, a bola tocava de cabeça, sobra no Kaique, se passar fica na boa, Kaique arriscou, bateu, tocou! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Lá foi o Freitas, é gol do Picos, na bola trabalhada de pé em pé, o Kaique teve liberdade, o Kaique cruzou, e ali na volta, tentando fazer o passe, chega na frente, vai o Marquinhos para a cobrança, cruzamento feito, Olha o segundo gol! GOOOOOOOL! 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 É gol do Picos! Fruto da paciência, da persistência 14 e meio, segundo tempo Já chega o Picos Ali volta, bateu pro gol Gol Caique É gol do Picos Ele foi pegando, foi levando Ele viu de onde dava E arriscou cruzado Batendo sem chance de defesa Esse do Picos Por enquanto do Picos, por enquanto do Gajor E por enquanto do Rio Branco e do Espírito Santo Olha a cobrança feita na área No Tóquio, contra Gol Contra No Tocantinópolis No cruzamento na área No meu ângulo divino Vai na corrida, ele vai pra boa Gol do Tocantinópolis Henrique Vai partir Rafael Freitas Pra bola Defendeu Paulo Henrique Parte pra bola Pro gol Faz o segundo gol Rezando Tocantinópolis Catimbando Catimbando Secando Vai Kaique Pra cobrança Não toma distância Kaique Vai autorizar Pra bola Gol 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 do Tocantinópolis Vai autorizar Vai autorizar Vai autorizar a cobrança Vai partir David Rocha Defendeu O Paulo Henrique O Paulo Henrique Marcinho Pra bola Autorizado Marcinho A batida Gol Do Tocantinópolis Do Tocantinópolis Altyazı 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 Altyazı